Agentes do DR para um piloto de uma moto com R$ 177 mil em multas. Ai meu Deus! A abordagem aconteceu na Épia, perto do viaduto que dá acesso ao aeroporto internacional de Brasília. A placa era falsa, foi feita com fita isolante. O chassi e o número do motor estavam raspados e o condutor não tinha carteira de habilitação. E o mais surpreendente vem agora. É que a moto foi apreendida para ser levada ao depósito, mas o piloto escapou. Os policiais foram checar a documentação no sistema e o homem fugiu correndo para dentro da mata. Isso realmente chama atenção. Tudo ia muito bem, não é? Nessa abordagem, tirando nota 10 e de repente, ao checar um pouco mais a documentação, esse homem acabou se aproveitando aí desse vacilo dos agentes e saiu correndo para dentro da mata. Sumiu no mundo, não é? Sabe lá Deus onde ele está agora. Mas a moto foi apreendida, tudo errado, como você pode perceber aí. E 177 mil reais em multas. A casa caiu, ainda bem. Agora, resta pegar esse camarada. Onde é que ele anda, não é? Onde é que ele anda? Nem habilitação ele tinha para pilotar essa moto. Ô Tiagão, bate palmas. Ação policial. Mas não com esse vacilo aí, eles estão de parabéns. Mas não com esse vacilo aí, eles estão de parabéns. Mas não com esse vacilo aí, eles estão de parabéns. Mas não com esse vacilo aí, eles estão de parabéns.